É bom que seja assim, Dionísio, que não venhas É bom que seja assim, Dionísio, que não venhas Voz e vento apenas das coisas do lá fora E sozinha supor que se estivesse dentro Essa voz importante, esse vento Das ramagens de fora eu jamais ouviria Atento, meu ouvido escutaria o sumo do teu canto Que não venhas, Dionísio, porque é melhor sonhar Tua rudeza e solver reconquista a cada noite Pensando o amanhã se virá E o tempo de amanhã será riqueza A cada noite eu, Ariana, preparando aroma e corpo E o verso a cada noite se fazendo De tua sábio ausência é bom que seja sim Dionísio que não venhas é bom que seja sim Dionísio que não venhas voz e vento apenas das coisas do lá fora e sozinha supondo que se estivesse dentro essa voz importante esse vento das ramagens de fora eu jamais ouviria atento meu ouvido escutaria o sumo do teu canto que não venhas Dionísio porque é melhor sonhar tua rudeza e super reconquista cada noite pensando amanhã sim virá virá e o tempo de amanhã será riqueza a cada noite eu ariana preparando aroma e corpo e o verso a cada noite se fazendo de tua sábia ausência e o verso a cada noite se fazendo de tua sábia ausência de tua sábia ausência de tua sábia ausência sábia Obrigado.